Bom, aqui no município de Rolim de Moura, inteiro de Rondônia, já é a segunda vez que acontece uma enchente e deixa várias famílias desabrigadas. Uma situação bem delicada e triste também, porque muitas famílias perderam alimentos, roupas, camas, enfim, um prejuízo muito grande. A gente vai conversar com o Tenente Márcio, que é aqui do Corpo de Bombeiros, que vai falar um pouco mais como que foi essa situação, essa correria, porque são várias famílias. Tenente, como é que foi? A gente sabe que é algo que acontece, não tem como prever, que é algo da natureza mesmo, mas como é que foi essa correria da segunda-feira? Então, desde as primeiras horas da manhã da segunda-feira, o Corpo de Bombeiros Militares esteve acompanhando e monitorando as chuvas. Observamos que o efeito imediato foi o transbordamento do Igarapé da Encrenca, já é um local bem conhecido aqui do nosso município, ali na Avenida Rio Madeira, próximo ao Lavador do Ratinho, sempre ocorre o transbordamento. Então, o Corpo de Bombeiros já fez contato com o órgão de trânsito municipal, solicitou o isolamento e sinalização daquele local, para evitar que condutores desavisados acabassem sofrendo algum acidente, como já aconteceu no passado, naquele mesmo local. Em relação ao rio Anta, acompanhamos desde o período da manhã também, durante a manhã ele estava na caixa e a partir das 11 horas ele começou a encher repentinamente, ainda sob efeito das chuvas torrenciais que caíram na região amontante aqui de Rolim de Moura, que está acima da cidade, e isso causou o transbordamento do rio Anta pela segunda vez em aproximadamente 10 dias. Quanto ao número de chamados, até nos surpreendeu. Pela quantidade de famílias atingidas, os chamados de socorro foram insignificantes. Nós tivemos apenas três chamados aqui no telefone 193, e geralmente esses chamados foram vizinhos preocupados com os demais membros da vizinhança. Então é aquele vizinho que não conseguia falar com o vizinho ao lado e fazia contato com o corpo de bombeiros solicitando uma averiguação. E geralmente quando o corpo de bombeiros chegava aos locais, as pessoas informavam que apesar de toda a circunstância calamitosa, estavam bem e não queriam abandonar a residência. Devido a isso, o corpo de bombeiros passou a fazer um deslocamento pelo rio, de tão cheio que estava, o rio permaneceu navegável ali da São Paulo até a Avenida Coronel Jorge Teixeira. E nesse trajeto, os nossos militares efetuaram orientações a aproximadamente 40 famílias. Ontem mesmo nós observamos durante os nossos trabalhos várias pessoas, crianças, adultos, brincando na área contaminada. Então assim, essa água passa por diversos locais. Nós temos poços amazônicos, fossas, que são locais contaminados. E o que acontece? Essa água gera risco à saúde. São riscos físicos de acidente, pode ter uma boca de lobo, um bueiro ali que pode sugar a pessoa, às vezes não está vendo, riscos químicos, riscos biológicos. Só para exemplificar, no ano que aconteceu um acidente do veículo ser sugado pelas águas ali no Igarapé da Encrenca, um militar nosso, mesmo usando todos os EPIs adequados, ele acabou contraindo leptospirose. Então assim, só para exemplificar, é uma água poluída. As pessoas devem evitar contato com essa água. Jamais, em hipótese alguma, ingerir essa água. Se o poço desse morador estiver contaminado, deve buscar ajuda na Defesa Civil Municipal. Jamais atravessar uma área alagada. Se o deslocamento for imprescindível, eu preciso atravessar, não tenho outra solução, eu devo observar se aquela lâmina d'água ultrapassa a metade da roda do veículo. Se ultrapassar a metade da roda, é uma travessia totalmente insegura e, em hipótese alguma, deve ser realizada. Para o Rio Anta, eu acredito que é uma cheia muito atípica. Não tenho elementos para afirmar que é uma cheia histórica nesse momento, mas é uma cheia consideravelmente atípica. Nessa proporção, nós tivemos 2005, também foi uma cheia muito atípica e causou mais transtornos ali na região do centro da cidade. A primeira solução é buscar deixar aquela situação de vulnerabilidade. Então, se a pessoa tem uma residência numa área irregular, procurar um abrigo de forma regular. Mas, obviamente, a gente sabe da questão social, da questão financeira. Então, a orientação que eu deixo é... Temos um aplicativo do IMET, é um órgão que monitora os índices pluviométricos. Então, nesse aplicativo, sempre que ocorre uma previsão de chuvas intensas, ele emite um alerta. Eu mesmo tenho baixado no meu celular, é de graça. Qualquer pessoa pode ter acesso. Então, ontem mesmo estava em alerta para chuvas intensas. E sempre que houver esse alerta das autoridades, as pessoas buscarem seguir, acreditem, pode acontecer alguma coisa. E se não acontecer, que bom, é tipo seguro. A gente contrata esperando não usar, mas se precisar usar, vai estar resguardado. Então, tem previsão de chuvas intensas, tem previsão de enchente. Contate um familiar, contate um amigo, para que já estejam aptos a recebê-los. Caso não tenha essa possibilidade, procurem os órgãos oficiais. Como eu disse agora há pouco, a Defesa Civil tem feito um trabalho formidável. Ontem à tarde, estivemos reunidos, a Raíssa e eu, traçando estratégias, alinhando procedimentos. Fizemos contato com a Defesa Civil Estadual para verificar a possibilidade de ajuda, de cesta básica, de material de higiene. Então, está sendo realizado todo esse trabalho pelos órgãos públicos e a população deve e pode confiar. Então, vamos lá. Tchau.